Merlina, todo mundo tem o seu fim. Eu sei que isso é triste, mas... É por isso que devemos aproveitar o melhor da vida no tempo que temos. Bom, é o que eu acho. Olha em seu coração O que parece ser tu Amanhã pode não ser Seja um passo ou jornada Não deixe de buscar Não vá deixar o tempo passar São tantas formas de Tentar esquecer Tantas maneiras de Se arrepender Um dia Eu sei A vida Já viveremos Tente Lutar Lutar Não deixe a Conseguir Você precisa de ouvir Olhe em seu coração O que era impossível Eu ver Um dia Eu sei A vida Não consigo Não consigo Não consigo Não consigo te ver Agindo assim E tem uma luz E tem uma luz E tem uma luz Em ti Um dia Eu sei Eu sei A vida E tem uma luz E tem uma luz E tem uma luz Viva a vida Viva a vida Viva a vida